A opção mais em conta e bem divertida de curtir as férias na praia é o chamado camping. E já passou o tempo, viu, que ficar em barraca era sinônimo de desconforto. Veja aí. O que pra alguns é perrengue, pra outros é diversão. O Sérgio veio de Irati passar o fim de semana. Quanto tempo você demora pra montar uma barraca dessa aqui? Ah, essa aqui é ligeirinha, cinco minutos, não é? Quando pensamos em camping, a ideia que vem à cabeça são essas barracas pequenas e tradicionais. Mas aqui tem outra opção, as mansões. Essa aqui, por exemplo, da família Maneira, tem até churrasqueira. Sempre sai uma carninha aqui? Sai, sai. Sempre que a gente pode, a gente tá fazendo carninha aqui. A barraca tem dois quartos, piso de madeira elevado e uma estrutura resistente. O teto de lona é a diferença pra uma casa comum. Gente, eu tô surpreso. É mansão atrás de mansão. Olha essa aqui. Tem até sofá. Tem a geladeira, tem o fogão, a pia, micro-ondas, a televisão, tem ventilador, tem os dois quartos. O camping tem canaletas que impedem que a água se acumule, mesmo com todas as chuvas dos últimos dias. Quando chove, nossa, é difícil até acordar. É até gostoso. Vocês comemoram quando chove, então? Muito bom, sim. Muito gostoso. Que bom que tem gosto pra tudo, né? A diária no camping é de 35 reais. Quem tem as barracas fixas paga 50 reais por mês quando não utiliza.